Bom dia, terceiro dia, já são sete da manhã, tô esperando o rapaz que vem quebrar aqui e começar a rebocar. Ainda não comprei o material, vou na mesejana já já resolver umas coisas, vou esperar ele dizer mais ou menos o que vai precisar. Gente, isso aqui é porque é a parede do... olha o mofo que tá ali, aqui é a parede do banheiro. Tá vendo? Aqui como é que tá? Horrível. Enfim, quando ele começar a quebrar aqui eu vou filmando durante o dia, tá? E hoje também a gente vai na madeireira confirmar lá, apagar a porta. Isso aqui de cafezinho e bolo de cenoura. Olha as formigas, meu pai eterno. E é porque tá em cima do negocinho aqui, ó, mas as formigas aqui tão tomando de conta. Bolinho maravilhoso, com café, pra começar o dia, né? Gente, eu tô indo ali na mesejana, ele tá quebrando ali, ele disse que não vai precisar de mim agora pela manhã, minha mãe tá ali, né? Eu tô indo ver se eu acho a roupa da Gabriela, a roupa do aniversário, porque se eu não achar eu tenho que ir hoje. Porque se eu não achar eu vou ter que encomendar pra uma moça que fez um vestido da Lara de... da Narizinho. Então eu tô indo ali, aí de lá eu já desci e pego as meninas no colégio. E é isso. Achei aqui na banquinha dela, ó, a fantasia, ó, a fantasia de bruxinha. Achei a da Aventureira Vermelha. Ó, a banca dela é aqui, a 185, bem em frente à Casa Pio, ali a Casa Pio, agora eu vou lá. E aqui, ó, tem muita fantasia legal, tá? E agora eu vou atrás do boné. Venho já na Casa Pio. Achei a roupinha, depois eu mostro pra vocês. Cheguei, meu povo. Agora, tomar um café e vou lá pegar as meninas no colégio. Eu tava vendo aqui, ó, porque minha mãe tem um monte de santo. Lembrei agora de falar. Ela tem um monte de imagem, né, de santo. E ela tava falando lá como é que ia ficar as coisas dela e tal. Eu tava pensando em fazer um altazinho aqui, ó. Esse cantinho ficava legal. Tô vendo ainda como é que a gente vai fazer. Ó, meu povo, cheguei. Já tá assim, ó. Já quebrou, né? Agora só o rebuque. E agora eu vou ali comprar a porta. Então, essa aqui é a Copaíba. Material da Copaíba. Ele é o material da Paraná. Acabou escolhendo a Paraná mesmo. Olha, tem essa porta linda aqui. Vou pegar já no colégio. As meninas, ó, estão aqui. E agora eu tô indo pra casa. Já comprei a porta. E agora a gente tá indo pra casa. Acabei de chegar do colégio. Já vou ter que sair de novo. Comprar... Mais material, porque ele tá fazendo com o reboco pronto. Vou lá, né, meu povo. Enfrentar o sol de novo. É o jeito. Vixe, cadê a chave? Desorientadazinha. Aqui o material, ó. Só foi dois quilos de cimento e uma massa cola. Quer dizer, um cimento pronto, né? Já vieram deixar esse aqui. Esse aqui eu trouxe. Deu 13 reais. E estamos assim. Já comprei o material, né? Como vocês viram. É só o reboco pronto e o cimento. Estamos aqui. Bora, Gabi, almoçar? Ei, estrela. A mãe tá chamando ela de estrela de princesa. Porque a mãe só chama de princesa. Estrela! Estrela! Estrela, estrela. Quebra um brincal. Pronto, meu povo. A felicidade, vai. Ela tá morta de feliz porque tá assim, ó. Gente, tá um eco aqui. Tá, porque tá sem nada. Elas estão felizes só com isso aqui. Imagina quando tiver arrumado, pintado, arrumado. Eu sou uma pintora. Gente, eu achava que isso aqui era menor. O quarto é porque tava cheio de bagunça. Aí acaba que ele fica maior, né? Quando tira tudo. Não, é porque minha conta é daqui. Ó, aí deixa eu mostrar aqui, ó. Foi todo rebocado aqui, né? Ele quebrou, como vocês viram. Ele pôs os buracos que tinha de prego. Aqui também foi o lugar que tava mais ruim. Aqui. Você não fez um ali, né? Agora a Lara deve... Reparem tudo. Nem ele viu, talvez, aquele buraco ali, ó. Tem outro ali, ó. Onde é que tu tá vendo o buraco? Ih, ó. Tá vendo aquele coisa branco? Não. E é isso. Tá aqui. Tchau, tchau. Música Ah, deixa eu mostrar aqui, peraí, olha o que foi que elas ganharam, cadê? Aqui as roupinhas, e eu vou mostrar cadê, ai tá aqui, olha, foi que ela tava sentada aqui, olha, um puffzinho e o sofá com as almofadas, olha que cor linda, foi ela aqui que fez a Liane, a tia delas, gostou Gabi? A novinha, cara dela, já tá indo pra casa. E é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado aí do nosso terceiro dia de reforma do quarto das meninas, tá? Agora, eu acho que eu vou gravar só sábado, hoje é quarta-feira, não tenho mais nada pra mostrar, nem quinta, nem sexta, por quê? Porque não tem mais nada pra fazer. Só no sábado que a gente vai pintar, né? Eu e o Alex vou comprar a tinta e a gente vai pintar e eu vou mostrando tudo. Também quero fazer vlogs mostrando o que eu vou comprando de decoração, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tchau!